Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. Mano, uma satisfação ter ele aqui conosco também, mano. O vento está mais brando aí? Está mais tranquilo? Agora já calmou tudo, graças a Deus. Que benção. Ótimo. Então, queridos, nós vamos tratar nesta noite do tema problema e solução. Bom, vamos começar aqui utilizando o chat para quem quiser. Quem não quiser pode usar o microfone para a gente começar entendendo, afinal de contas, o que significa esse assunto, né? Esse tema. Começando com essa palavra linda, que é... Problema. O que é que a gente entende por problema? É difícil, né? Ninguém quer ter problema na vida, né? E, às vezes, acho que a gente dá tanta dimensão ao problema que não é capaz de achar uma solução, né? E eu acho que os problemas são inerentes na vida, né? Porque é através deles que a gente vai ter o aprendizado, que a gente vai se melhorar, fazer a nossa reforma, né? Então, eu acho que o problema é uma... A palavra por si só já se classifica, né? E é um momento difícil que a gente passa, seja um momento material, seja um momento familiar, um momento de doença, né? Então, isso tudo vem a ser problemas, né? Muito bem, a Cláudia já deu aí, ó. Olha, a largada, né? Muito bem. Tratando sobre problema. A Sandra está colocando algo que nos aflige. Algo que nos aflige. Você está perguntando, né, Sandra? Pois eu te devolvo a pergunta Perguntando para você o que é aflição. Sandra, o que é aflição? Cadê você? Algo que precisa de solução. Ótimo. Em filosofia a gente chama de tautologia. Você está girando assim para tentar, né? Encontrar o caminho. Problema, aflição? Algo que tem que ser resolvido? Eu diria, eu diria, Geraldo, que são as dificuldades que nós passamos, às vezes, e que não conseguimos resolver, né? Então, se torna um problema. E aí ficamos naquilo, o pensamento, e não resolvemos. Então, aquilo se torna. A dificuldade que poderia ser pequena, o problema se torna maior devido aos nossos pensamentos. É no momento que nós nos acalmamos, e o pensamento, suavizamos, oramos até, aquela dificuldade é resolvida e o problema desaparece. Não sei se você acha que é isso aí também. Interessante a colocação e a nossa postura, né, Jupira, diante dessa situação que a gente vive. Não é? a Gil está colocando que é a solução para os nossos pecados. Isso aqui é o quê? É o problema que é a solução para os nossos pecados, Gil? É isso que você quis dizer, é? Bom dia, Geraldo. Você quer que eu não exige? Olá. Você quer que eu dê um exemplo prático? Depois que você passa dos 11 anos, aí você quer, você esquece que você não tem mais 11 anos, você fica dando pulos, aí você quebra a mão, aí você pega. Aí o problema vem para que você solucione esse pecado aí de não aceitar a idade que tem. Pronto. Eu para entender filosoficamente falando? Eu para entender. Tem aí, não é? É interessante. Vamos lá. Nós estamos no problema. Engraçado que o problema, ele já amarra, né? Isabela, por favor, você está aí com, está trazendo em Esperanto e em inglês, é isso? Problema. É isso aí. A Angela está conversando aí conosco, né? Problema, você pode falar, Angela Dionísio? São situações, é isso? Desafios? Boa noite. Boa noite. Problemas são situações que não necessariamente são negativas, né? A gente pode ter uma situação que exige sempre uma resolução. Na maioria das vezes, quando a gente fala em problema, a gente fala em situações tristes, em situações difíceis. mas a gente sempre está diante de situações... Vou usar o nome de situações mesmo, que a gente precisa estar sempre tendo que resolver. A gente precisa sempre ter uma definição, acho que a melhor frase seria essa, que deve render aprendizado para a gente. É assim que eu estou vendo o termo problema, não só como uma dificuldade, mas uma situação que a gente tem no dia a dia. Agora, a gente sempre leva mais, pelo menos comigo, quando eu falo eu estou com um problema, é um problema, é uma dificuldade a ser vencida. Muito bem, ótimo. Então, nós temos aqui a participação da Alicia. Alicia, não sei se pode abrir o microfone. Problema? Desafios? Isso, problema e desafios. E todo problema tem solução. Se não tiver solução, não é problema. Oi, Geraldo. Eu estava com o microfone no mudo, porque estou aqui. Pode falar, por favor. Não, eu acho que desafios são as dificuldades que todos nós temos no nosso dia a dia, mas é tudo aquilo que a gente tem dificuldade é para a nossa evolução. Pelo menos isso, é assim que eu vejo. Certo. A Isabela colocou para nós. Pois não. Eu posso apresentar ainda, Geraldo, que é a oportunidade da gente de testar a nossa fé, né? Testar a nossa fé. Isso. Eu lembro sempre do Santo Agostinho, quando ele fala no Evangelho sempre do Espiritismo. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. Aí eu já lembro. É um lugar de aprendizado. oportunidade de testar a fé, oportunidade de progresso. Certo. Tudo bem. O Rafa tinha levantado a mão. Rafael, você quer falar, por favor? Pode abrir meu... Sim, claro. Eu estava... Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu estava pensando sobre o ponto de vista espiritual, que talvez o problema sejam as provas ou as expiações que nós traçamos antes de virmos para o mundo terreno, vamos dizer, mas que pelo fato do apagar da memória, do apagar da consciência, nós não... Nós não... Talvez não... Não conseguimos lembrar daquilo que nós traçamos, daquilo que nós nos predispusemos a fazer ou a aprender aqui e por isso a gente enxerga como se fosse um problema, mas que na verdade são etapas, talvez, para que nós cresçamos. Perfeito. Ótimo. Obrigado pela participação. A Isabela também registrou aqui no chat. Quer falar, Isabela? Bela, por favor, pode abrir o microfone. Eu escrevi que, às vezes, o que eu acho que é um problema para o outro é uma oportunidade, então depende muito do ponto de vista da gente. A Kemi e a Bela lá junto com a Clarissa são lá do... Esperanto. Do SESP do Esperanto, né? Tá? Ótimo. Mirela já falou aqui? Nossa. Mirela, você pode trazer isso que você colocou para nós no chat, por favor? Oi, Geraldo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Não, eu acho que... Eu e o Rafael estávamos em sintonia, porque enquanto ele falava, eu estava também digitando, que eu acho que os problemas são as provas da vida, mas dependendo da forma que a gente encara, que a gente potencializa aquelas provas, elas podem se tornar um... A gente acaba vendo aquilo como uma expiação, como um grande sofrimento, o que, na verdade, são provas, mas depende da forma que a gente encara, seja com muita aflição, com muita ansiedade, o problema se agiganta, né? Então, acho que é por aí. Verdade. Cida? Pode falar, Cida. Então, o problema, para mim, é algo que nos acontece que faz com que tenhamos que tomar uma decisão. A partir desse momento, vamos ter que usar a nossa consciência, a nossa moral, o nosso entendimento da vida, para que, ao fazer a escolha para a solução do problema, ela seja o mais acertado possível diante daquilo que eu espero da minha vida. ou da solução daquele problema. Excelente, Cida. Maria Clare, por favor. Pode falar em espanhol. Mi mano, mi hermano, traduz para mim. Muito bom, vou tentar em corte. Eu acho que é comum quebrar a cabeça, que temos que disponer de tudo o nosso intelecto, nossa dedicação, para poder o resolver. Eu gosto muito da quebra-cabeça, para jogar. Então, é uma oportunidade para poder desafios, desafios, Muito bem. A Isabela está concordando ali com você, achando legal essa ideia do quebra-cabeça. Gil, o que você tem em sua mão? Eu quero que alguém saia aí do virtual e venha aqui em casa resolver meu problema, me ajudar a fazer uma mandagem. peguei a mão e estou com sequela. Esse é um problema. É um problema. É realmente. Por favor, alguém vem aqui me ajudar que eu não estou conseguindo. Mas diga, o que você quer falar é isso, é pedir ajuda? É, exato. Então, tá bom. Nós vamos ajudar aqui através das vibrações, a distância e tudo. Depois, você tem que arrumar o negócio. Pelo amor de Deus. Olha, problema, a gente pensando em problema, sim. Gente, problema é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Essa pergunta não é uma pegadinha, não, por favor. Eu acho que depende de como você encara. Às vezes, um problema acaba sendo uma coisa boa. E, às vezes, um problema se você acha que não tem condições de resolver ou você não tem condições de achar uma solução, aí passa a ser um problema muito grande. Eu vi até aqui que é um bicho de sete cabeças. Interessante, hein? Bom, então, a gente diz aí, é fácil ou é difícil de resolver o problema? Depende de como você encara, né? Como você vai encarar aquilo, né? E é bem aquilo que fala que Deus dá o cobertor de acordo com o frio, né? Então, às vezes, a gente nem viu, nem pensou, já está achando que... Não, não, é muito difícil, eu não tenho condições, mas nem pensou, né? como eu iria, né? Então, você começa a colocar tanta... ou tantos obstáculos que aquele problema vai crescendo, 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 e você não sai do lugar. O Ivone, eu estou lendo o seu pensamento aqui, e é o seguinte... Que perigo! É um perigo, olha, o problema é fácil ou é difícil? O problema é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu li que você pensou que depende. Exatamente. Então, eu queria ouvir de você, depende do quê? Olha, o problema, são todos necessários, é desafio para o crescimento de cada um. Então, você... É por isso que eles dizem, todo problema tem solução, se não tem solução, não é problema. Então, a gente vai... e, às vezes, acontece um problema, graças a Deus, que vai te livrar de um problemaço adiante, é de propósito. Eu tive um amigo que teve um problema sério e ele perdeu um avião. Esse avião teve um problema seríssimo. Graças a Deus que o problema levou ele de perder o avião, por exemplo. Ele perdeu o voo. Perdeu o voo. Perdeu o voo e o avião teve um problema seríssimo, morreu quase todo mundo de dentro do avião. Sim. Interessante, interessante. É coisa para pensar, não é? Às vezes, o que a gente pensa é que é um problema. É, justamente, a espiritualidade, sim, e vamos fazer alguma coisa para ele não pegar porque não está na hora dele. Isso. Ok. Tiago, levantou a mão, por favor. Estão dando para me ouvir agora? Agora sim, com essa voz de locutor aí, Tiago, tem que ouvir a sua voz, rapaz. Obrigado. Eu acho que o problema depende muito de quais são as ferramentas que estão disponíveis. O que eu venho aprendendo na vida, quanto mais eu vou ficando, como diria, quanto mais eu vou aprendendo, mais ferramentas eu vou colecionando. E essas ferramentas, elas se transformam de acordo com o nosso conhecimento e a gente acaba repetindo tanto daquela reforma íntima, mas quando estamos trabalhando na reforma íntima, nós estamos cada vez mais colecionando ferramentas mais eficientes. E o que eu venho a perceber hoje, que voltando à sua pergunta, se o problema é fácil, é difícil, depende de quantas ferramentas você tem disponível. Porque pode ser um problemácio, um problema envolvendo diversas pessoas, ou pode ser um problema pessoal, algo dentro de ti, mas as ferramentas, nós colecionamos elas de acordo com aquilo que nós vamos conhecendo e aprendendo, né? Porque pode ter problemas que não conseguimos ser a ferramenta logo que acontece. Demora, às vezes, anos para conseguir decifrar o porquê daquele problema, o porquê que aconteceu. Só que, quanto mais ferramentas, mais conectado conosco mesmo, quanto mais uma reforma íntima ao longo do tempo, às vezes vem aquele problemaço, mas a gente não se desestabiliza, não se alastra para as outras pessoas ao redor. Mas isso tudo acontece muito com o tempo, não é algo que é de um dia para o outro. Mas eu acho que o ideal é isso, essa coleção de ferramentas com o tempo e cada vez mais ter, independente do valor do problema, ter aquela serenidade. Então, acaba sendo mais fácil, independente do tamanho. Tiago, penso que a Gil escreveu alguma coisa aqui, ela está de mãozinha levantada, acho que tem complemento em consonância, não é a Sida, no caso, quem é que está aqui? Não, a Gil que escreveu e a Sida levantou a mão. Vamos ouvir as duas. A Gil escreveu aqui, Gil, você pode ler? Aproveitando e a mãozinha vai ficando aí no esquecimento por hora. Cadê a Gil? Isso. Estou distraindo aqui. Ai, esqueci o que escrevi. Ah, não, é o momento, Maria das vezes, é o momento da aplicação, da fé e da paciência. Isso. Quer dizer, o problema surge para a gente, né? É, por exemplo, cortar a fita aqui com a mão de esquerda que você é destra. Isso. Você vai treinar o outro lado do cérebro, é uma coisa boa. Obrigada. Ótimo. Sida, por favor. Então, você perguntou se o problema, eu peço o seguinte, todo problema, toda situação, toda dificuldade que nos aparece, ela tem um propósito de ser. então, qual o peso que eu dou para isso? Primeiro, é um aprendizado, né? Segundo, qual o peso que eu dou para isso? Esse peso está em que condições? Eu estou avaliando e vendo a atitude que eu tenho que tomar para tentar resolver aquele problema ou, por hora, eu não tenho condições. Aí, eu espero um momento oportuno para resolver aquele problema. Porque, na maioria das vezes, nós ficamos tão ansiosos para tentar resolver alguma coisa que só complicamos aquilo. Tem um ditado que é o seguinte, solte-se e confie em Deus. O que que isso significa? Significa que quando não está no meu momento de resolver, de achar a solução, eu espero que o momento certo vai aparecer. Então, assim, não é ser conformista com a situação, é dar o tempo que necessita para que eu amadureça e vós a resumir. Perfeito. Muito bem. Tudo tem o seu tempo, né? Eu queria ouvir das Ângelas, da Ângela Cush e da Ângela de Anísio, de que natureza são os problemas? Que tipo de problemas existem? Geraldo, antigamente, eu via, assim, as dificuldades quase que em geral já, para mim, já eram problemas. Depois, a gente começa a conhecer o Espiritismo, a gente começa a ver que aquilo que a gente chama de problema já começa a ser uma oportunidade. E existem vários tipos, alguns que nós já estamos trazendo, né? De outras encarnações, outros que nós criamos, né? Tem isso também, nós reclamamos das dificuldades, mas muitas delas são criadas por nós mesmos, né? E eu acho que nós temos que tomar consciência quando essa dificuldade chega, o problema, né? Mas não podemos ficar parados nisso aí. A doutrina nos coloca ferramentas, muitas ferramentas em nossas mãos para a gente aprender a lidar, sair, agir, ter uma ação positiva. Então, eu acho assim, assim, os tipos de problemas podem ser vários, de um país para o outro, as dificuldades que a gente passa aqui, o outro país, para ele é problema. E para a gente não faz nem diferença, né? A gente fala, mas isso aí resolve, Nós podemos resolver, mas às vezes o outro do outro lado não tem essa facilidade. Então, é tudo muito relativo. Eu acho que essa palavra problema, dificuldade, ela começa a ficar um pouco mais leve quando a gente começa a entender os propósitos de Deus, aceitar, né? Que Deus não tem nada, nenhum programa, não cria nenhum problema para ninguém, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós estamos aí crescendo. Vamos, ótimo. Vamos ouvir a sua chará para ver o que ela diz. Eu acho que... Um destaque rapidinho, um destaque rapidinho, desculpa, que voz de locutor tem a Ângela que eu acho também, não é? Ah, Ângela, realmente, muito linda. Pois não, Ângela Dionísio? Acho que, ó, acho que muito já foi dito, mas a gente pensar, assim, de forma geral, no sentido mais comum, a gente pode situar os problemas, como problemas sociais, problemas econômicos, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas espirituais, então, problemas individuais, problemas sociais, problemas familiares, então, se colocando todos esses, acho que o... com o conhecimento da doutrina, como já foi dito aí, se você tem uma situação problemática, a gente passa a perceber como a gente vê diferente o que a gente via aquela situação há alguns anos e já vê de forma diferente, ou seja, dá um valor diferente ao que seria aquele grande problema, ou dentro, vê dentro da família como as pessoas encaram de forma diferente, porque o tamanho do problema será dado por cada um, não é o problema, a coisa em si, a ocorrência em si, mas é como nós percebemos o que existiu, o que está ocorrendo, o que nos é proporcionado para viver, aí é como nós enfrentamos, é assim que o nosso situação. A Bruna está adorando o que você falou, chegou a aplaudir aqui, viu? Foi. Gostou. Eu fui reunindo o que vocês estavam mais dizendo aí. Ótimo. Bete, diga. Eu acho que o tempo e o amadurecimento vai se melhorando também a gente lidar com as dificuldades. Eu falei da questão da fé, mas é verdade, eu aprendi, eu acho que o tempo me fez acreditar um pouco mais. Eu já passei por situações mais difíceis, mas o ano passado eu passei por uma que me fez assim, ficar bem usar primeiro o racional para depois ficar meio desesperada. Eu viajei, meu inglês é péssimo, eu falo um pouco, entendo um pouco, sim, mas meu inglês é péssimo. Eu disse no aeroporto da Irlanda, passei pela imigração, quando eu fui retirar minha amada, ela tinha sumido. E aí eu tive, a primeira coisa que a gente faz é ter uma crise assim, meio de desespero. Eu parei, respirei, pensei, fiz uma prece e falei, me ajuda. E aí, com o meu ingresso parco, eu consegui me virar e localizar a minha mala. Então, nas dificuldades, agora eu faço isso. Primeiro, eu paro, penso, faço uma prece, peço inspiração. Eu lembro de Jesus que disse para nós que o tamanho da nossa mala somos nós que fazemos. O julgo dele é leve se a gente consegue administrar a nossa dificuldade. Então, se primeiro nós ficamos desesperados, não se resolve nada. A nossa primeira reação, eu acredito, que seja respirar, fazer uma prece e pedir ajuda, já que ele coloca esse mecanismo para nós. Exatamente. Eu percebi uma coisa que na fala de todos vocês, quem se manifestou, e nós vamos agora continuar com a Sandra, que ela levanta uma questão aqui, que foi muito difícil a gente falar de problema sem falar em solução. Ou estou enganado? Eu acho que até mesmo ao definir problema, vocês já colocaram a relação do problema com a solução. Então, Sandra, você que levantou uma questão aqui no chat, eu queria perguntar para você para a gente começar então, afinal de contas, a solução, o que é? O que é solução, Sandra? Solução é quando você pode atingir, ai, não sei, você pode resolver, porque tem muitos problemas que não cabe a nós resolver, problemas alheios, problemas econômicos do país, que você, se você pode resolver, ok, se você não, não, não pode, você ora ou você aceita, você faz o que, o que te cabe. Mais ou menos assim? Solução é quando você atinge, ai, não sei falar, Geraldo, o que é solução. você está falando e está falando muito bem, né? Né? E diante dessa questão, viu, Sandra, que você levantou, né? O que lhe parece que você gostaria que a gente falasse sobre problemas que a gente pode resolver e aqueles, né? E aqueles que não cabem para, porque tem muita gente que às vezes toma alguns problemas que não cabem a elas. então, se ele não te cabe, ajuda como você pode, mas não toma para você. É muito bem, olha, eu queria citar aqui uma carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta que ele escreve para eles. Está no capítulo 4, versículo 8. É muito fácil memorizar porque é 2, 4, 8. Vocês entenderam até aí essa parte? Então, é a segunda carta, capítulo 4, versículo 8. E eu faço essas associações porque a minha memória não é tão boa, então eu tenho que linkar com algumas coisas para eu não esquecer, que é meio. Então, aí fica fácil, né? Nessa segunda carta, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então, o que que significa isso? Ser atribulado e não ser angustiado. ser perplexo, mas não desanimado. Eu faço uma relação com a questão das variáveis na nossa vida. Aquelas que são controláveis e aquelas que não são controláveis. Vocês concordam que existe isso na nossa vida? algumas a gente controla, outras não. Não é isso? O que são as variáveis controláveis? Variáveis são as ocorrências, as circunstâncias, as situações, as provas, os testes, os problemas que nos surgem. Podem ser controláveis quando estão dentro de nós. Aqui, e aqui. Coração, sentimento, mente, psique. Então, a emoção e a questão psíquica eu consigo controlar. Por isso que ele diz tudo nós somos atribulados, porque a atribulação vem de fora de agora, a angústia é interna. A angústia eu consigo controlar, a tribulação nem sempre. Eu posso até apaziguar os seus efeitos, posso ajudar conforme foi colocado agora, mas não necessariamente eu vou resolver. A angústia por ser interna eu consigo resolver. Assim também eu fico perplexo, admirado, assustado por vezes, até quase não acreditando, não é possível. Tantas coisas que acontecem são variáveis externas não controláveis. Eu fico perplexo, mas não desanimado, porque desanimado é uma variável controlável porque ela é interna. O desânimo é o contrário do ânimo. Ânimo, anima, é vida, é alma. O desânimo é morte. Então, consigo controlar. e aí acrescento exatamente nesse sentido para passar para o Tiago e eu gostaria que ele já no seu comentário entrasse também nessa questão aqui que tem a ver com o que você falou anteriormente, Tiago, que é a questão do estar disponível e estar disposto. O que isso tem a ver com a solução? Tiago, por favor. Exatamente. Ali, o disponível e o disposto. Acho que um grande exemplo, nós podemos olhar para Olimpíadas, onde atletas passaram por problemas enormes. De primeira vista, alguém que possa ter um problema de não ter uma perna, de não ter um braço, coisas que, muito para nós, se isso acontecer hoje, em um momento agora, isso se torna um problema enorme, um problema que ataca nós e todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas essas pessoas que conseguem superar aquilo que você falou dentro da mente, usam a ferramenta daquilo que aconteceu para superar, eles não estão apenas dispostos, mas eles estão disponíveis para superar aquilo, para conseguir conquistar algo mais. Então, eu acho algo maravilhoso ver uma pessoa que passa por um trauma tão grande, algo que, muito para nós, pode ser considerado um problema muitíssimo grande, mas eles passam pelo processo do conhecimento daquele problema, mas não só no final conseguem estar confortáveis, mas conseguem alcançar algo que muitos de nós não conseguimos, como ser um atleta de uma Olimpíadas. Então, ali mostra muito isso, que um problema tão grande, tão gigantesco, se transformando em algo tão grandioso. E ali é tudo uma questão de como eles encararam esse problema. Eu acho que estar disposto a achar essa solução é a primeira lei ali acordando todo dia, e isso eu estou dando um exemplo muito extreme, porque obviamente que existem várias variáveis de problemas, mas isso são pessoas que eu admiro demais, porque muitos de nós às vezes a gente pensa o que seria da nossa vida sem uma perna, sem um braço, ou sem isso e aquilo, e essas pessoas acabam tendo uma disposição de auto-superar. Isso também é um exemplo fantástico. Verdade. E veja aqui, a gente estar disponível é quando a gente encontra espaço temporal, espaço físico, emocional, psíquico e espiritual para a gente poder resolver alguma coisa. Eu estou disponível, eu tenho tempo para isso, eu tenho o meu tempo, eu tenho o tempo que eu dedico ao outro na relação, eu tenho o meu tempo emocional, eu tenho que cuidar de mim, não é isso? Esse é o estar disponível e o estar disposto é quando eu me revisto da vontade para querer fazer. então estar disposto é eu desejar, é eu querer, é eu me imbuir de vontade para realizar. Às vezes eu estou disponível, mas não estou disposto e às vezes estou disposto, mas não estou disponível. O ideal é conseguir aliar a disposição à disponibilidade e à disponibilidade à disposição. Fica claro para nós? E nessa disposição envolve uma série de virtudes, de talentos, de competências que nós precisamos desenvolver, colocar em prática. Vocês citaram algumas delas aqui. Uma delas é, por exemplo, essa daqui. Concordam? A outra é esta daqui. Concordam? Deu para ler? Não deu para ler, né? Olha aqui. Não é? Outra que vocês falaram, que é bem pequenininha, que é uma palavra simplesmente com uma letra, ou melhor, duas letras, mas é um monossílabo, né? Porque é só uma sílaba, que é aquela que começa com F. Ah, Cláudia está aí. Vai um E e um acento grave, né? Ou acento agudo, na verdade. Que é a tal da fé, não é isso? Então, a Rosana está citando aí para nós Emmanuel, é isso? Então, pode ler para nós, Rosana, por favor? Oi, boa noite, desculpa que eu cheguei atrasada. Está dando para ouvir? Está, muito bem. É porque essa semana eu estava ouvindo uma palestra e tem essa citação de um livro de Emmanuel que dizia que Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitados, Emmanuel. Então, os problemas quando não os buscamos, né? Que a gente lembra lá o capítulo 5 do Evangelho, né? Causas anteriores e atuais das aflições. Então, quando eles não são buscados, eles são sempre uma necessidade para o crescimento. Então, com força de vontade, serenidade, calma, paciência e como você trouxe também a fé, não é? Realmente conseguiremos solucionar. E também precisamos aceitar aquilo que ainda não conseguimos modificar, ter essa serenidade, essa resignação perante aquilo que ainda a gente não vai conseguir modificar. Mas aquilo que não seja possível, tentemos. Perfeito. São essas variáveis controláveis, né? E como é que a gente pode modificar isso? usando da nossa disposição, que é o emprego da vontade. É o pensamento direcionado. É a ação concreta. Perfeito? Porque André Luiz fala que a gente tem que pedir e para receber tem que merecer. Mas para merecer a gente tem que fazer por onde? então não basta só a gente desejar querer. É preciso merecer. E para merecer a gente precisa realizar. A gente precisa conquistar. Porque o mérito é resultado. O mérito não é uma graça que vem assim sem que a gente se esforce. Por isso essa coragem com fé no evangelho que a Ângela coloca é muito importante. só para a gente deixar claro aqui queridos e queridas o problema e a solução estão dentro ou fora de nós? Eu acho que às vezes é necessário também além da fé além das preces também agir com ponderação e com calma porque tem as dores que fazem parte da nossa vida e nós podemos evitar e até é mais fácil lidar com elas mas tem aquelas que não tem que fazem parte da nossa vida e não tem como nós evitarmos né eu pude perceber isso quando eu perdi a minha mãe por exemplo é uma dor que não tinha tamanho mas não fazia não tinha solução não tinha como e também não é o fato só da gente ser espírita que faz com que a gente não sofre nós sofremos a perda das pessoas que nós amamos então nesses momentos temos que dar um tempo para nós também porque é nesse tempo que nós vamos conseguir lidar com essa dor e com a nossa prece é necessário sim a fé é necessário a prece mas tem hora que nós temos que ter um pouquinho de amor por nós mesmos sem dúvida o auto amor é fundamental a auto compaixão e passar pelo luto necessário na despedida do meu antequerido do encerramento de um relacionamento a gente precisa passar pelo luto e esse luto o tempo depende de cada um não existe uma regra não existe uma receita mágica Jupira você tinha também levantado a mãozinha por favor pode falar eu tinha falado que a solução vem de dentro de nós quando esses problemas são assim mais psicológicos mais emocionais mais angustiados porque às vezes tem problemas que vem de fora eu tenho um amigo uma pessoa muito querida minha sempre foi um trabalhador maravilhoso ele ganhou também muito dinheiro da família e tinha uma firma grande e aí veio o dólar caiu o dólar ele vendia para o exterior perdeu tudo foi um problema mas ele deu a volta refez a vida dele aí veio uma outra uma outra tragédia lá na família perdeu tudo de novo ele veio de novo agora há pouco tempo veio uma trancar o dinheiro deles enfim coisas de de justiça né e ele tá resolvendo de novo só que ele teve isquemia sim e aí como é que foi teve uma isquemia tá com um problema enorme agora porque tá com um problema de saúde é por causa de todos esses reveses e é um lutador é uma pessoa honestíssima e tudo mais mas os problemas estão chegando de fora né aí o de dentro dele que ele não conseguiu resolver ele teve isquemia é alguns a gente consegue controlar outros não eu só queria trazer aqui rapidamente dois temas que a gente já vai preparando para o nosso encaminhamento aqui e eu ainda quero exercitar não sei se vai ser um problema ou uma solução mas eu vou cantar uma música que tem a ver com o tema tá que a gente tá tratando isso poderá ser um problema poderá ser uma solução vai depender de vocês viu Akimi então veja prova ou expiação tá daqui a pouco eu passo a palavra Angela prova ou expiação o Evangelho do Espiritismo aqui citado no seu capítulo 5 quando fala exatamente de bem-aventurados aflitos Kardec faz uma distinção maravilhosa da prova e da expiação ele diz que todos nós passamos por provas devido ao nosso estágio evolutivo e a prova é um teste uma oportunidade de aperfeiçoamento de aprendizado de melhoria de evolução a expiação é uma prova que tem a ver com alguma falta que nós já cometemos a expiação surge porque nós somos reprovados ninguém expia sem merecer então quando nós somos reprovados nós vamos passar pela expiação para sermos submetidos uma nova prova uma nova prova que tem a ver com aquele né aquele erro nosso aquela não aprovação tá certo porque Deus é misericordioso ele concede o tempo como foi colocado aqui concede a reencarnação como falava o nosso papaizinho né o tempo e a reencarnação para a gente sempre evoluir então oportunidade bendita porque Deus é misericordioso né e a gente pede misericórdia é um sacrifício e Deus não quer o sofrimento de ninguém por isso que eu coloco também a questão da dor e do sofrimento né a dor ela faz parte do processo evolutivo de nós mas o sofrimento é algo que a gente prolonga pela própria vontade a dor se tornando portanto opcional se a dor é necessária o sofrimento é opcional é bom a gente saber distinguir isso porque às vezes a gente está causando tantos reveses que podem ser evitados não é então depende muito de nós também Ângela por favor rapidinho vou resumir quanto mais nós nos entendemos e compreendemos como espíritos em aprendizagem menos os problemas são pesados eles se tornam situações de aprendizagem né se tornam provas as expiações ficam até mais leve e a gente passa a entender o que nos acontece obrigada verdade aqui já referenciado do fardo leve do jogo suave confere olha e que Jesus também fala uma frase que eu adoro Deus não dá fardo pesado para homens estreitos ninguém paga o que não deve e é tudo como você falou é amor é chance de aprendizagem é chance de evoluir não é rápido você não vai dar para uma criança um trabalho que ela é pequenininha imagina Deus exato Jesus falou essa frase Deus não dá fardo pesado para homens estreitos é verdade tem que estar preparado e a prova vem sob medida Ivone de acordo com a capacidade se a prova vem é porque a gente já pode enfrentá-la e mais que isso a gente já pode superá-la porque esse é o melhor momento que a gente está vivendo eu queria que alguém pegasse o livro dos espíritos por favor aí tem mão eletrônico ou impresso pega o livro dos espíritos na questão 922 922 922 eu achei isso Jupira você lê a pergunta e por favor quem é que está com o livro também para ler a resposta quem poderia ler a resposta a Cida tá então a Jupira lê a pergunta a Cida lê a resposta por gentileza a felicidade a felicidade terrestre é relativa a posição de cada um o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens a resposta a resposta posso ler com relação a vida material é a posse do necessário com relação a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro tem a ver tem a ver com o que nós estamos conversando problema e solução tem a ver com certeza inclusive é o que eu falei não é Geraldo em relação a vida material a posse do necessário com relação a vida a consciência do futuro qual é a pergunta por favor 922 922 eu queria agora aqui enquanto a gente vai refletindo alguém gostaria de falar nesse momento alguém tem alguém aqui a Angela está colocando que em cada situação problema busco me perguntar o que devo aprender disso tudo então vamos lá eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão bem rapidinho de um texto que a gente escreveu há algum tempo exatamente sobre esse assunto problema e solução o problema surge em nossa vida como oportunidade de solução a solução do problema dependerá de nossa atitude perante a situação vivenciada temos nesse caso três alternativas desesperar monos entendendo a solução como praticamente impossível sermos indiferentes fugindo da situação e evitando qualquer confronto direto ou indireto ou encarar de frente a questão esforçando nos para fazer o melhor a nosso alcance recorrendo ao auxílio externo se necessário for bom não há dúvida né gente de que esta última opção é preferível as demais melhor enfrentar que fugir ou se desesperar criando uma tempestade num copo d'água teoricamente analisando-se apenas pelo raciocínio lógico esse é o caminho a seguir a postura a assumir não tenhamos dúvida o difícil entretanto está no que? é que a questão também envolve aspectos emocionais exigindo equilíbrio do ser humano para tratar serenamente todas as situações da vida a emoção dá sabor à vida mas também complica demasiadamente a nossa situação quando não a utilizamos em favor próprio e também em favor do semelhante com o qual lidamos diariamente equilibrar as emoções é empregar a inteligência para viver feliz ou pelo menos mais harmonizado consigo mesmo com Deus com o próximo esse nosso irmão com quem estamos convivendo diariamente a existência é rica em oportunidades de auto-educação o processo é gradativo e exige esforço constante mas é passível de se efetivar exitosamente depende de nossa vontade em querer e em perseverar no campo de batalha no qual o mais difícil adversário reside dentro de nós mesmos procuremos assim enfrentar os problemas da vida com ânimo a fim de conquistarmos as vitórias parciais na experiência física que haverão de nos conduzir ao êxito final sobre nossos desafios os nossos defeitos e as nossas inseguranças não estamos sós a ajuda de bondosos amigos visíveis invisíveis nos chegam a todo instante prossigamos na luta a vitória certa ao final da jornada o tempo para isso só depende de nós gratidão obrigada querido então antes de encerrarmos só para lembrar que na semana que vem nós teremos a Sandra Borba ela falará sobre as dores da alma e o processo terapêutico do evangelho ela é ótima Carlos Campetti pode falar sobre ela né Carlos você conhece bem altamente altamente recomendada a palestra da Sandra se você tiver algumas considerações finais e depois a nossa musiquinha com o prece Geraldo por favor eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês uma bênção por ter compartilhado esse assunto sobre o qual a gente precisa né estar conversando é oportuno porque todos nós passamos por problemas e precisamos de soluções e quando a gente se sente empoderado adquirindo a força necessária nós vemos que tudo tem solução no seu tempo certo Chico Xavier quando não conseguia consolar um aflito ele se sentava junto dele e ele chorava também porque nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo porque nem tudo depende de nós e nem tudo está ao nosso alcance para o exercício da paciência da tolerância e da resiliência que é a capacidade de nos adaptarmos ante as mudanças que a vida nos impõe por necessidade evolutiva de cada um de nós cada um tem a prova que merece de que necessita como abençoada oportunidade de melhoria porque Deus sempre quer o melhor para cada um de nós se nós estivermos abertos estivermos dispostos e disponíveis para aproveitar a oportunidade nós seremos felizes já desde agora dentro da relatividade que a gente pode alcançar porque a felicidade são as escolhas que fazemos são as decisões que nós tomamos é o caminho que nós estamos seguindo e é a companhia que a gente leva conosco então eu queria aqui trazer uma música que se chama Anjo que tem a ver com esse nosso assunto e ela é do mano Marco Lima que é do grupo Acorde Marco é da coordenação da área da arte posso cantá-lo agora aqui por favor se dá para ouvir o violão qual de nós não tem nenhum defeito qual de nós não tem uma virtude precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude vamos ajudar nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer o mundo diferente e tirar a força da maldade um dia todos nós seremos anjos vamos trabalhar e acreditar e no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar e assim será a felicidade só começa quando cessam as desigualdades quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade o mestre falou sede perfeitos e nos ensinou esta lição que somente o amor será eterno neles dá a nossa salvação um dia todos nós seremos anjos vamos trabalhar e acreditar e no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar e no o amor é o amor as